Jornal da Manhã. Entrevista. Oito horas e oito minutos, nosso contato neste momento é com o deputado federal Vitor Lipe. Bom dia, deputado, tudo bem com o senhor? Bom dia, Rosana, bom dia, Alana, bom dia, eu sou vice da Rádio Cabem Par, é uma satisfação tá mais uma manhã com vocês. Bom dia, deputado federal, Vitor Lipe aqui conosco, então, no Jornal da Manhã. Deputado, eu tava vendo aqui, né, alguns trabalhos que o senhor tem feito durante os mandatos como deputado, muitas emendas enviadas aqui pra região, olha, eh, quarenta milhões de reais para saúde, hospitais, isso para saúde, né? Mas nós temos também infraestrutura, educação, que o senhor costuma trabalhar bastante essas pautas. Antes de falarmos a respeito do trabalho do senhor aqui da região, gostaria, logicamente, de falar um pouquinho a respeito dessa semana lá no Congresso, os trabalhos na Câmara, olha, uma semana recheada de pautas, inclusive algumas pautas polêmicas aí envolvendo CPIs e CPMI's, eh, a abertura aí dos trabalhos da, pra investigar os atos de oito de janeiro, por exemplo. Hoje nós temos aí o, o, a, o início dos trabalhos também da CPI do MST, né? A CPI que vai investigar invasões do movimento dos trabalhadores rurais sem terra. O deputado Ricardo Salles, que é ex-ministro do ex-presidente Jair Bolsonaro, é um relator da CPI, gostaria já então de perguntar pro senhor o que que o senhor acha dessa CPI, o que que deve dar aí, qual que é a opinião do senhor deputado? Bem, Alana, ahm, o Congresso Nacional é um local, como você comentou, ah, com muitas pautas, né? Pautas econômicas, pautas sociais e pautas políticas também. Ah, nesse momento, como você bem mencionou, ah, estará em andamento uma uma CPI eh relacionada aí aos atos do MST e eu gostaria de falar inclusive a minha posição em relação a isso. Eh, eu também sou contrário a qualquer ato de violência ou de invasão de terras aqui no Brasil. Nós precisamos avançar sim na reforma agrária, mas não com violência, é inaceitável que nós tenhamos invasão de propriedades, muitas vezes produtivas, eh, muitas vezes até do governo federal ou de, eh, de produtores. Então, eu, eh, entendo que deve haver sim uma manifestação, eh, do parlamento brasileiro que representa o sentimento de parte ou às vezes de grande parte da população brasileira. Nesse caso, eu acredito que de grande parte da população brasileira que também não concorda com invasão de áreas aqui no Brasil pelo MST e o que a gente espera é fazer uma pressão, eh, eh, exigir que haja a punição de quem tem esse tipo de atitude aqui no Brasil que não ajuda em nada, ao contrário, ela traz insegurança, eh, traz turbulência, traz risco de violência, então, essa comissão terá certamente o meu apoio e do meu partido. Ah, certo, só pra gente entender um pouquinho a respeito do que é essa CPI do do MST aí, então, que investiga invasões a propriedades privadas de terra, pelo que eu entendi, essa CPI, ela vai, ela tem as oitivas, né? Ela pode convocar aí, por exemplo, pessoas para serem ouvidas e nesse primeiro momento, os primeiros nomes que surgem são os ministros do governo Lula, o Flávio Dino, que é o da Justiça, o da Agricultura, que é o Carlos Fávaro e também o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, que é o Ricardo Lewandowski. Os parlamentares querem saber sobre orientações dadas à Polícia Federal nas ocupações do MST e quais serão as diretrizes adotadas pelo órgão no combate a invasões de terra e também esclarecimentos da relação do MST com a pasta da agricultura, então, do governo Lula, suposta conivência de autoridades federais com relação aos chamados invasores. O senhor acredita que é uma boa escolha desses primeiros nomes para serem ouvidos, deputado? Eu acho que é importante que o governo seja ouvido, quem representa o governo federal, porque o que a gente espera, as ações, seja do governo, seja da polícia, seja do, vamos ver, do judiciário brasileiro, o que nós esperamos é que haja uma mobilização para coibir esse tipo de ato aqui no Brasil, provavelmente que isso vai haver um desdobramento aí, mas a mobilização política, nesse sentido, entendo eu, se faz necessária para a gente trazer a paz no campo. Nós precisamos sempre, Alana, buscar a paz. A violência nunca resolveu nada de uma forma positiva. Então, nesse sentido, eu acredito sim que seja importante ouvir todas as, vamos dizer, os líderes do governo que direto ou indiretamente devem se posicionar com firmeza para coibir essas ações que não são ainda muito numerosas, mas precisam ser coibidas exatamente para que isso não prevaleça esse esse sentimento de impunidade que nós estamos vendo hoje para esse tipo de atividade aqui no país. Na seta agora, oito e três, vamos falar aqui a respeito de pauta econômica, o senhor que é o defensor da reforma tributária, amanhã deve ocorrer já os trabalhos aí na Câmara para a votação do arcabouço fiscal, né? Ele que passou aí em regime de urgência para ser votado, eu gostaria até que o senhor explicasse a respeito disso, porque nessa questão de votação em regime de urgência, alguns ritos acabam sendo quebrados, né? Não passam de repente aí por algumas comissões, qual que é a diferença, deputado, entre o arcabouço fiscal e o teto de gastos? Isso vai ajudar o Brasil economicamente, vai acabar também ajudando a gente que é a população que paga tanto imposto aqui no país? Alana, o PSDB, o meu partido, sempre, inclusive foi o que propôs e passou a utilizar aqui no Brasil, sempre dependeu a responsabilidade fiscal, ninguém pode e ninguém deve gastar mais do que ganha, isso serve para as famílias, serve para os prefeitos, serve para os governadores e tem que servir para o presidente da república e também para o governo federal. Toda vez que você gasta mais do que você ganha ou mais do que você arrecada, você aumenta a dívida pública e quando você aumenta a dívida pública, você aumenta o risco de não pagamento, quando há um risco de não pagamento aumenta os juros, que na verdade incide sobre a dívida, que incide sobre o financiamento dos brasileiros, tanto é um círculo, vamos dizer assim, de problemas, quer dizer, uma coisa vai gerando novos problemas, então nós temos que ser firmes na questão da responsabilidade fiscal, isso acontece aqui, acontece em outros países também, mas nós temos que ser muito firmes, nós não podemos aceitar, por exemplo, discursos de que gasto social não é gasto, é lógico que é gasto, é lógico que é importante você ter o investimento, o gasto na área social, mas dizer que isso não vai impactar nas contas públicas, no mínimo é subestimar a responsabilidade fiscal que todos nós temos e insegurança é tudo que a gente não precisa, viu Orlando? Insegurança significa juros mais altos que prejudica todo mundo, né? Reduz investimentos, aumenta o custo dos financiamentos e portanto acaba prejudicando o próprio crescimento econômico e social do Brasil, então nós temos que ter um controle de gasto, um controle que tenha, vamos dizer, um arcabouço fiscal, ou seja, tenha legislação que coiba, né? Que crie gatilhos para poder frear eventualmente gastos acima das receitas, isso pode ser feito de uma forma programada, que é o que se busca agora, nós tivemos o teto na época do governo Temer, ele foi um teto de gastos bastante firme na época, vocês se lembram, nós estávamos saindo na época da presidente Dilma de uma recessão muito grande, nós estamos com quase menos 4% na economia e isso é muito ruim, então nós precisamos de um mecanismo muito firme para poder retomar a confiança do mercado brasileiro, dos investidores, enfim, dos poupadores, né? E nesse sentido foi feito o teto de gastos, que eu concordo que era um teto bastante rígido, agora está se buscando um arcabouço fiscal que ele faz algumas flexibilidades ao longo do tempo, ou seja, ele cria exigências à medida de que haja, vamos dizer, gastos acima da receita prevista. Então, nós estamos trabalhando em cima disso, veio primeiro uma proposta inicial, essa proposta foi bastante melhorada aqui pelo parlamento, ou seja, nós passamos a ser muito mais exigentes do que a proposta inicial do governo e nós entendemos que agora elas têm uma proposta que atende ao Brasil no seguinte sentido, ela permite alguns investimentos, mas ao mesmo tempo ela tem sim um, vamos dizer assim, um viés de controlar aumento de gastos do governo que está aí. Portanto, nesse sentido, esse arcabouço fiscal terá o meu apoio e ele precisa ser aprovado, porque o pior é não ter nenhum. Então, nós já avançamos, melhoramos a proposta do arcabouço fiscal e eu espero que haja um acordo, porque isso é fundamental para baixar os juros no Brasil. Alana, o Brasil hoje tem os juros mais elevados do mundo, isso faz com que as empresas tenham muita dificuldade de conseguir recursos, financiamento que passam a ser muito elevados e sendo os juros muito elevados, elevados, você diminui o crescimento do Brasil e aumenta muito a dívida. Para você ter uma ideia, da taxa Selic atual, 13,75, sob a dívida que nós temos, isso significa que o Brasil tem que pagar quase 700 bilhões de reais de juros por ano, de juros da dívida. E isso é três vezes mais do que nós gastamos na saúde. Então, são situações difíceis, nós precisamos baixar essa taxa Selic para valores muito menores do que nós temos, mas para isso nós precisamos ter responsabilidade fiscal, nós precisamos mostrar que o Brasil tem compromisso legal com os gastos, ou seja, com o equilíbrio fiscal do governo. E eu espero que ela seja aprovada, porque o Brasil não pode ficar sem esse mecanismo que é essencial para a credibilidade da economia e do governo aqui no país. Agora, oito horas e dezenove minutos, deputado, o senhor então já se mostrou favorável ao projeto do Arca Bolso Fiscal, né? Ele que foi montado pelo governo Lula, por meio do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, está na capa do Estado de São Paulo hoje, 147 deputados já declararam voto favorável ao Arca Bolso Fiscal. Deputado, confirma para mim, vai ser votado mesmo o projeto amanhã. Caso aprovado, ele segue para uma segunda votação. Como que funciona essa votação desse Arca Bolso Fiscal, então, que pode aí mudar o rumo da economia do Brasil, dos gastos do governo, deputado? Alana, há um, vamos dizer, uma forma de atuar aqui no Congresso Nacional, que não é muito relevante, há antes um entendimento das lideranças para a matéria e para plenário, ou seja, não interessa o Brasil a gente não ter ou rejeitar um Arca Bolso Fiscal, porque isso é muito ruim. Portanto, eu acredito que isso só deverá efetivamente ser votado se houver um acordo de lideranças e houver efetivamente um número seguro de parlamentares para votar a matéria. O que deve acontecer entre hoje e amanhã, certamente, é essa articulação de bastidores, das lideranças, com os deputados, para que haja uma segurança para aprovação dessa matéria. A procada do partido do senhor, como que está o PSDB, como que está nessa questão de articulação aí para aprovar o projeto? Nesse momento, como houve uma melhora, inclusive o PSDB contribuiu para que vários avanços fossem dados, várias contribuições para aperfeiçoar e para exigir mais do governo, foram incorporados ao texto e se o texto assim se mantiver, viu Alana, porque também acontece isso, pode haver a qualquer momento uma alteração do texto antes de ir para o plenário. Mas se o texto for da semana passada, nós deveremos aprovar, ou seja, votar favoravelmente a matéria, porque, volto a dizer, ela foi bastante aperfeiçoada nessas últimas duas semanas. Tá certo, vamos mudar de pauta rapidamente aqui, deputado federal Vitor Olipe, participa conosco aqui do Jornal da Manhã, CPI dos atos de oito de janeiro, deputado. A comissão parlamentar mista de inquérito para investigar os atos de oito de janeiro deve ser instalada na próxima semana. A oposição ao governo Lula está em cima, né, dessa CPMI aí, dos parlamentares de oposição onze, já ocupam trinta e duas as vagas da CPMI pela movimentação nos bastidores da casa, a presidência da comissão ficará com a Câmara e o mais cotado para a função é o deputado Arthur Maia. Quanto à relatoria, o senador Eduardo Braga, do MDB, é o principal nome para o poço, ele que é aliado do governo. Como que o senhor se posiciona a respeito dessas investigações aí de oito de janeiro, então CPMI começando os trabalhos na próxima quinta-feira, deputado? Alana, eu e o meu partido somos favoráveis a que há, isso é um preceito dessa casa, você ter uma uma CPI para investigar o que quer que seja, isso é uma casa democrática e ela deve ter voz, ela deve ter o seu espaço de discussão, naturalmente que inicialmente eu me manifestei contrário até pelo momento econômico do Brasil, Alana. Nós estamos passando pelo pior momento, possivelmente, das últimas décadas, inclusive de empobrecimento da população brasileira. Os dados recentes de pesquisas brasileiras mostram, Alana, de que setenta e três por cento das famílias brasileiras estão com pagamentos atrasados. Pior do que isso, quarenta e três por cento, quase metade das famílias brasileiras estão endividadas nos bancos e você sabe os juros que os bancos cobram. Então, essas famílias vão ter muita dificuldade de sair dessa situação. Além disso, nós estamos com um número muito elevado de jovens que não conseguem entrar no mercado. As indústrias aqui do Brasil, nós perdemos dez por cento das indústrias, ou seja, trinta mil indústrias nos últimos dez anos. Enfim, há um empobrecimento do Brasil em relação a número de pessoas que estão trabalhando, Alana, nos noventa e oito milhões de brasileiros trabalhando, apenas trinta e seis milhões tem carteira assinada. Nós estamos vivendo um momento de grande precarização do trabalho no Brasil. As pessoas não têm segurança, então as pessoas abrem uma MEI, abrem, dá um jeitinho de abrir um boteco, dá um bico, fazer alguma coisinha, mas isso está muito distante da gente ter uma garantia desses trabalhadores, desses noventa e seis milhões, chegarem no final do mês, terem um mínimo para sobreviver ou terem alguma condição, né, de que eles vão melhorar a vida deles. A atividade econômica no Brasil, o Brasil tem sido um dos países que menos cresce no mundo nas últimas décadas. Então, nós estamos realmente numa fase muito difícil. É lógico que toda polêmica pode eventualmente atrapalhar as reformas que nós precisamos fazer, entre elas, aprovar o esse teto fiscal ou arcabouço fiscal, a questão da reforma tributária, que é absolutamente fundamental, as medidas de reindustrialização do Brasil, que é um setor essencial para a retomada do emprego, emprego de qualidade aqui no Brasil, emprego para os jovens, para as mulheres, para as famílias. Nós perdemos, Alana, quase cinco milhões de empregos mudanças nas indústrias nos últimos dez anos. Então, nós precisamos recuperar o Brasil e é lógico que eu luto para a gente ter um bom ambiente para fazer essas mudanças que o Brasil precisa fazer, para melhorar a vida das pessoas. Mas a política tem os seus momentos, né? E eu entendo que chegou o momento dessa CPI do dia oito e ela deverá ter o seu papel dentro dessa casa. E eu espero que isso não prejudique, obviamente, o andamento importante das pautas econômicas, porque são elas que garante o emprego, a renda, a melhoria das oportunidades, a competitividade, o crescimento das indústrias e das empresas, reduzir o custo Brasil aqui no país. Então, é esse, essa minha ponderação. A gente precisa separar essas pautas políticas das pautas econômicas, que isso não contamine as pautas necessárias para ajudar o povo brasileiro que tanto precisa. Era isso que eu ia perguntar, deputado, no caso assim, a gente entende que às vezes as pautas são mais políticas, né? Do que, digamos assim, um trabalho sério de comissão para a parlamentar de inquérito, das investigações sendo aprofundadas, inclusive porque na questão dessa CPMI, dos atos de oito de janeiro, eu entendo que há muita briga entre o governo e oposição para acabar tendo aí, né? Eh ocupados os cargos eh efetivos e e e de renome na CPI, por exemplo, relatoria, presidência, quem que vai fazer parte, quem que serão os membros dessas CPMI's, quanto que o senhor acha que isso vai atrapalhar, por exemplo, o andamento de outros projetos mais importantes, por exemplo, usar a economia que o senhor tanto fala, isso pode atrasar muito de repente, porque isso vira uma questão também de imprensa, uma questão midiática, no qual o os os parlamentares vão querer aparecer, né? Eh dar os seus depoimentos, as suas declarações a respeito dos ataques também que foram eh digamos antidemocráticos, né? Foi um ataque aos três poderes, então isso de certa forma tem muita relevância nesse momento pro Brasil, repito aqui, esse CPMI deve iniciar os trabalhos na próxima quinta-feira já. Eh eu acredito, Alain, sinceramente aqui com vocês, que isso não vai dar em nada, vai ser uma guerra de narrativa, vai ter uma gritaria danada de um lado, do outro, essa disputa que você falou, que acaba ocupando a energia, que acaba mobilizando as lideranças do Congresso, mas isso não vai gerar emprego nenhum no Brasil, não vai melhorar a vida das pessoas que estão desempregadas, não vai, eh, vamos dizer, trazer novas oportunidades pras mulheres, pro jovem, não vai melhorar o ambiente de negócio no Brasil e é pra isso que eu tô trabalhando já há muitos anos nessa casa. Então, se você sabe, eu sou o deputado que mais luta pela ciência, tecnologia e inovação aqui, tem o maior número de projetos aprovados, eh, eh, na legislação de inovação, tecnologia e inovação no Brasil, pra quê? Eh, pra poder, eh, ajudar o Brasil a voltar a crescer, porque essa é uma pauta fundamental pro Brasil voltar a crescer e gerar os empregos que todas as famílias precisam. A gente tem visto muita pobreza no Brasil, uma grande parte da população, né? Tá vivendo de bolsa família. Sabe quantas pessoas estão hoje no Brasil? É bom que todo mundo ouça aqui, porque eu sei que as pessoas gostam às vezes de uma boa discussão política, mas é importante ver o sofrimento da população brasileira. Sabe quantas pessoas estão no cadastro único, que são as pessoas muito pobres do Brasil? Noventa e nove milhões brasileiros. Então, isso é muito assustador. Eu acho que a gente tem que ter responsabilidade com os humildes, com os mais pobres. Nós temos que ficar muito atento a enfrentar os problemas que o Brasil realmente tem. Eh, eu não sou contra a CPI, mas eu acho que a gente precisa olhar pros mais humildes. Esse deve ser um papel do parlamentar, Brasil. Nós não podemos só fazer o que a gente quer, o que a gente acha que tem que fazer. Vamos primeiro atender os que mais precisam. Vamos ajudar o Brasil a voltar a crescer. Vamos nos unir pras pautas que o Brasil tanto precisa, em vez de ficar uma confusão permanente, uma briga ideológica, né? Infelizmente, a briga ideológica não gera emprego, né? Ela, ao contrário, ela muitas vezes acaba criando um ambiente hostil, um ambiente difícil pra você se dedicar às questões fundamentais pro Brasil e pros brasileiros. Nesse sentido, Alana, eu tenho sido sempre um um bom parlamentar no sentido que eu não vim aqui pra criticar governo nenhum, eu vim aqui pra ajudar o Brasil a voltar a crescer. Assim eu fiz com o governo Temer, assim eu fiz com o governo Bolsonaro e assim eu estou fazendo agora com o governo atual, do governo Lula. Eu tenho muita coisa que eu não concordo, mas não é por isso que eu vou deixar o Brasil parar. Eu tenho que tá comprometido com aquilo que faz sentido, né? Pra poder diminuir as desigualdades regionais e sociais do Brasil. Então, agora vou continuar assim, eu sei que muitas vezes as pessoas querem que eu vá pra pauta só política ou ideológica, que o Brasil tá muito polarizado. Eu acho que todos os excessos são ruins, até a polarização ideológica. Que possa haver questão ideológica faz parte, mas nós precisamos ter a medida correta, é que nem remédio, tudo que é excesso faz mal, né Alana? Você toma muito remédio, faz mal. Tem que tomar cuidado, né? Nós estamos contra ter linhas de pensamento no Brasil, mas nós precisamos ter responsabilidade com os grandes temas nacionais, quer seja a reforma tributária, por que que eu tô trabalhando tanto pela reforma tributária? Porque o Brasil tem o pior sistema tributário do mundo, é o cento e oitenta e quatro pior sistema tributário e isso faz com que as nossas indústrias e empresas, Alana, tenham um custo muito maior aqui no Brasil do que lá fora. Sabe o que tá acontecendo? Nós estamos gerando emprego lá na China, nós estamos gerando emprego nos outros países e perdendo as indústrias que são fundamentais pra gerar um emprego, pra gerar riqueza, pra pagar os impostos pro governo poder dar um atendimento melhor pra sociedade. Então é essa pauta que eu peço pros parlamentares. Sim, agora a gente tá na avançada hora, prefeito. A responsabilidade com o Brasil. A gente tá na avançada hora aqui, deputado. Oito horas e trinta e um minutos, pra gente resumir rapidamente, já pra gente se caminhar aqui para o fim da entrevista, eu vou pedir que o seu cite alguns dos trabalhos feitos aqui na região metropolitana de Sorocaba, que eu sei que eu sei que o senhor tem trazido muitos investimentos pra cá também. Só nos mandatos do senhor já foram quarenta milhões em emendas voltadas para a área da saúde. Recentemente o senhor trouxe conquistas também para Votorantim, pra Sorocaba. Gostaria que o senhor pontuasse, então, o seu trabalho um pouquinho na região. Muito bem. Bom, Alana, aqui em Brasília, você já sabe, a minha pauta é emprego, que é o melhor problema social que existe, é isso que dá dignidade, é isso que salva os nossos jovens, é isso que ajuda as mulheres, é isso que ajuda as famílias brasileiras. Então, é essa pauta de ciência, tecnologia e inovação, de competitividade, do pensamento liberal, de gerar mais empregos, e isso vai continuar sendo a minha prioridade absoluta do meu trabalho em Brasília, gerar empregos para o Brasil e para os brasileiros. E aí, na região, a minha pauta são os hospitais, é a principal pauta. Lógico que a gente tem lâmpada de LED, temos algumas quadras poliesportivas na região, mas a minha pauta preferencial é a saúde das pessoas. Por que, Alana? Porque nos hospitais a gente passa os momentos mais difíceis nas nossas vidas, ou por conta de nós mesmos, por conta de uma doença, ou por conta de algum familiar, alguém que a gente ama, um amigo, é ali que nós precisamos concentrar os esforços para dar um atendimento de dignidade nos hospitais. Nesse sentido, Alana, eu também sou o deputado que mais ajuda os hospitais, nós temos 20 hospitais que nós já repassamos, não apenas 40 milhões, na verdade, nós temos um valor superior a 100 milhões hoje nas cidades, considerando aí as policlínicas, os equipamentos, o repasso para os hospitais e entre as questões importantes, nós temos uma policlínica municipal aí em Sorocaba, nós temos aquela antiga lá em Santa Rosália, nós vamos ter uma nova policlínica moderna na Zona Norte, com centro diagnóstico, com condições muito melhores, que vai melhorar bastante o atendimento de especialidade. Temos aí investimentos importantes junto ao padre Flávio lá na Santa Casa, Alana, o padre Flávio está fazendo um ótimo trabalho, nós temos feito, e não sou eu, mas os outros deputados também, e nós temos conseguido que a Santa Casa de Misericórdia hoje seja um grande centro de atendimento oncológico, e estou repassando agora, esse ano, mais recursos para poder comprar uma tomografia computadorizada, que é muito importante para o hospital, e ampliar em 50% a capacidade de leitos do pronto-socorro, que dá retaguarda para as unidades, para as UPAs, para as unidades de pronto atendimento aí de Sorocaba. Além disso, nós temos 3 milhões de investimentos, que estão sendo repassados para o conjunto hospitalar de Sorocaba, que é o hospital da urgência e emergência, qualquer acidentado na região de Sorocaba mais grave, ou atropelamento, ou acidente de carro, ou acidente do trabalho, ou acidente em casa, ele vai através do resgate, ou do SAMU, ou através dos bombeiros, ele vai ser levado para o conjunto, tenha ou não, ele pode ou não ter plano de saúde, que ele vai para lá. E lá, nós estamos fazendo agora um centro diagnóstico dentro do pronto-socorro, são 3 milhões de reais para compra de tomografia computadorizada, ultrassom, laboratório, nós vamos ter toda uma estrutura para atender mais rapidamente, com mais qualidade, os pacientes viráveis da região aqui de Sorocaba. Temos também investimentos em Votorantim, estamos fazendo um novo hospital, uma nova Santa Casa em Salto de Piracora, conseguimos zerar as filas através das emendas parlamentares em Votorantim, foram mais de mil cirurgias, mais de um milhão de reais, enfim, nós temos muitos investimentos na região, sempre focado na questão prioritariamente dos hospitais para dar mais dignidade e um atendimento melhor para quem não tem plano de saúde, que é 70% da população, viu, Ana? Certo, olha, deputado, fazia um tempinho, já que o senhor não falava aqui na Jovem Pan Sorocaba, hoje a gente pôde bater um papo muito grande mesmo a respeito de vários assuntos, o trabalho do senhor aí no Congresso, a Câmara dos Deputados tá pegando fogo lá, né, com tantas pautas hoje em dia, CPI, o PL das fake news que acabamos nem falando aqui, mas na próxima participação eu quero debater essa questão também do projeto de lei das fake news com o senhor, que eu já sei que o senhor se disse aí, né, no voto contrário por conta da situação das das mudanças aí, né, que teve esse projeto de lei, muitos investimentos então pra área da saúde na região metropolitana que o senhor citou, Votorantim, Sorocaba, também Salto de Pirapora, eh nova Policlínica Municipal, conjunto hospitalar de Sorocaba, deputado, gostaria de agradecer a participação do senhor aqui no Jornal da Manhã e até uma próxima participação do senhor debatendo mais assuntos aqui conosco e também voltando aqui falando a respeito da reforma tributária e logicamente da votação de amanhã do arcabouço fiscal que é o que vai pegar na Câmara amanhã, queremos saber o resultado e tudo o que aconteceu na sessão de amanhã da Câmara, também na CPMI, a respeito aí das investigações do oito de janeiro. Obrigada, um ótimo trabalho pro senhor amanhã, viu, deputado, amanhã tem sessão, né? Obrigado, Alana, parabéns pelas perguntas muito pertinentes que mostram aí as questões mais relevantes aqui da nossa pauta em Brasília e eu queria deixar um abraço a todos os ouvintes também da Rádio Jovem Pan, dizer que nós vamos continuar trabalhando de uma forma muito moderada, equilibrada, com sensatez, com equilíbrio, mas principalmente com um olhar pra gente poder ter pautas pra melhorar a vida das pessoas, o Brasil voltar a crescer, o Brasil ser um país com mais oportunidades pra todos. Um forte abraço pra vocês, em breve estaremos juntos falando mais do nosso trabalho em Brasília e dos desafios do Brasil para os próximos anos. Muito obrigado, um ótimo dia. Agora oito e trinta e sete.